Um outro conceito de algebra linear interessante é o de conjunto que permite gerar um determinado espaço vetorial. Então, no caso, em inglês, spanning, a gente pode traduzir como conjunto que tem a propriedade de gerar o dado espaço. Então, se a gente considera que eu tenho uma coleção de vetores, por exemplo, de V1 até Vn, eles vão ser chamados de spanning sets para um dado espaço, vocês conseguem gerar o V a partir de combinações lineares dos mesmos. Então, se eu conseguir achar escalares que multiplicados por esses vetores aqui no G me permitam gerar todo o espaço vetorial de interesse, então, a gente diz que os vetores no G geram esse espaço vetorial. Então, se eu pegar, por exemplo, esses cinco vetores aqui, eu posso fazer combinações dos mesmos, multiplicando por escalares e somando, de tal forma obter qualquer vetor no meu espaço vetorial V4. Agora, um conceito que é relacionado a isso é o de base. A base, basicamente, é um conjunto que gera o espaço, mas, além disso, tem a propriedade de ter o menor número de vetores possível, ou seja, a cardinalidade do conjunto é a menor possível. E aí, essa cardinalidade, por exemplo, no caso do V4, seria justamente 4. Então, esses cinco vetores geram o V4, mas eles são mais do que precisam em termos de número de vetor. Já esses aqui, olha, essa base canônica, porque eu só tenho um elemento nulo em cada vetor, ela visivelmente permite gerar o V4. Então, basta eu fazer uma combinação linear desses quatro para poder gerar o V4. Então, a diferença entre a base e um conjunto que gera o espaço é que a base tem um número mínimo de elementos, e aí coincide com o que a gente chama de dimensão do espaço.